Música O Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro saiu em peregrinação em Goiânia. Acompanhe. Na última terça-feira, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro saiu em peregrinação por Goiânia, com o objetivo de ser mensageiro da esperança e motivar os devotos a se unirem em prece, pedindo a intercessão de Maria pelo fim da pandemia do Covid-19. Música O ícone passou por vários bairros de Goiânia, abençoando os comerciantes e suas famílias. Ele também passou pela Câmara Municipal e Prefeitura de Goiânia. Mãe peregrina cumpre a sua missão, a missão dada pelo Divino Pai Eterno. Ela que é mãe e conduz à humanidade o encontro do seu filho Jesus. Reunidos neste momento especial, pedimos a esta Casa de Lei, a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora, para que todos unidos, no mesmo coração, no mesmo intento, na mesma verdade de amor, possam bem cumprir a sua missão, que é ser sinal e instrumento do amor e da esperança para o mundo. Essa é uma iniciativa do Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que no dia 5 de maio volta a peregrinar por Goiânia, abençoando os profissionais de segurança pública, justiça e educação. Entre no site da Arquidiocese de Goiânia ou da Matriz de Campinas e acompanhe todo o trajeto. Nos abençoai por toda a vida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro